E a TV Folha Regional está nesta manhã de terça-feira aqui na sede do CREA e da AENAP para uma manhã de networking, café com networking, que é uma troca de experiências, uma reunião para troca de experiências entre profissionais e também que compartilham experiência e conhecimento. E agora nós vamos falar com o mentor do Hub de Inovação da AENAP, o Cleo Niur Folman. Conta para a gente como que surgiu a ideia de criar o Hub de Inovação da Nova Alta Paulista aqui em Adamantina. Bem, o Hub surgiu de uma ideia do presidente licenciado do CREA, o Vinícius Marquesi, de fazer com que as associações melhorem o serviço de atendimento para os profissionais e para as empresas da região, que elas têm influência. Com isso a gente criou esses Hub de Inovação, que são espaços de networking, de convivência, onde os profissionais e as empresas podem vir, usar o espaço e trabalhar juntos para resolver os problemas e desenvolver a cidade. E como tem funcionado o Hub aqui em Adamantina, o Hub da Nova Alta Paulista? Bem, o funcionamento básico é conectar pessoas. Então as pessoas vêm, conversam com a gente, eu como mentor tenho a missão de tentar resolver as dores das empresas e dos profissionais que chegam aqui. Então, por exemplo, se uma empresa tem um problema de um certo departamento, onde ela precisa ser um pouco mais eficiente, ela pode trazer esse problema para cá e a gente tem a missão de procurar as pessoas dentro da nossa região que possam resolver essa dor dessa empresa. E quem pode ter acesso ao Hub e qual o horário de funcionamento dele? Toda a população pode ter acesso ao Hub. O horário de funcionamento é das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, por enquanto. A gente tem a ideia de expandir esse horário. Mas todo mundo pode vir aqui. E agora nós vamos conversar com o diretor de entidades de classe do CREA São Paulo, o senhor Francisco Inocêncio Pereira. Fala para a gente a importância que tem a criação, através do CREA, o incentivo que ele deu para a criação do Hub de Desenvolvimento na região da Nova Alta Paulista. Bom dia a todos. O CREA sempre se preocupou com o profissional. E essa gestão do Vinícius está incentivando muito esse desenvolvimento. Então eu acho extremamente importante porque as associações são poderosas, elas têm multidisciplinar, todas as funções, todas as modalidades da engenharia. E o desenvolvimento de uma cidade só acontece com engenharia, não tem desenvolvimento sem engenharia. Então o Vinícius teve uma boa, uma tirada muito boa de querer dar essa oportunidade às associações, incentivar as associações a criar esses Hub, que a partir daí inicia os desenvolvimentos, inicia pesquisa, desenvolvimento e crescimento da cidade. Então é um começo que acho que isso aí não para mais. É uma ideia muito boa. Eu achei muito interessante porque, além de dar oportunidade para todos os profissionais mostrar, desenvolver e aplicar os seus conhecimentos, porque quantos conhecimentos estão parados? Quantos estudos que um engenheiro faz e às vezes ele aplica só alguma coisa? Então eu costumo dizer que, às vezes, o curso que o engenheiro faz, ele não usa 10% do conhecimento que ele tem, dependendo da atividade que ele vai fazer. Então ele tem muito conhecimento e pode desenvolver. Essa ideia do CREA de apoiar e esse incentivo que o CREA está fazendo é extremamente importante, principalmente para as associações e os profissionais do sistema. E senhor Francisco, como tem sido o trabalho do CREA junto às entidades de classe? O CREA sempre apoiou, eu estou lá há muitos anos, sempre apoiou as entidades. Atualmente nós temos fomentos para desenvolver palestras, cursos, eventos, tudo em prol de melhoria do conhecimento, ampliar a funcionabilidade de cada engenheiro associado. Eu acho que o CREA pegou no momento certo, porque o país precisa de desenvolvimento. Se não tiver desenvolvimento, estagna. E água parada não tem sentido. Vamos falar agora com o secretário municipal de desenvolvimento econômico em Adamantina, o Gustavo Andrade. Gustavo, qual é a importância desta parceria que existe entre a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto ao CREA e à AENAP? Bom dia a todos, bom dia pessoal. Essa parceria vem para fomentar o empreendedorismo, a inovação, alavancar novos negócios aqui do município, trazer novas soluções e também buscar a solução para os nossos desafios. Enquanto ente público, a gente tem alguns problemas que a gente precisa resolver e dentro desses eventos a gente consegue muitas vezes trazer soluções para eles. Essa parceria vem firmada, vem firmada não só com o CREA, não só com a AENAP, com o HUB, vem também com o SEBRAE, para a gente poder trazer novas empresas, novas ideias, novos negócios aqui dentro do município. E quem sabe daqui não saia uma nova startup aí que vai se vangloriar Brasil afora. E qual é a importância de ter um evento como o de hoje, um café com network, que é uma rede de contatos para compartilhamento de conhecimento e informações também dos profissionais? Bom, eu acabei de sair ali de uma conversa, de um bate-papo, onde já foram apresentadas demandas para que o município se inove, se formalize de maneira inovadora, para que traga novas tecnologias, novos empreendimentos. Isso faz com que a gente consiga desenvolver não só a questão pública, mas a questão privada também. Esse networking que a gente faz, esse bate-papo, essas conversas, trazem novas informações, novos negócios e novos caminhos para a gestão pública poder trabalhar de maneira eficiente. trabalhar em cima daquilo que a população, os empresários e a cidade como um todo tem de demanda, para a gente poder solucionar os problemas e trazer novas ideias e novos negócios aqui para dentro do município, gerando emprego, gerando renda e assim fortalecendo e desenvolvendo a Damantina como um polo regional. E Gustavo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento é uma secretaria nova, criada na administração neste ano. Como que é o trabalho, o que é o trabalho da secretaria e como ele tem sido desenvolvido no município de Damantina? Bom, a secretaria é um desafio novo, não existia antes essa secretaria. Então, tudo que a gente vem desenvolvendo, tudo que a gente vem trabalhando, é fruto dessa parceria, desse networking que a gente está fazendo. Uma cabeça só pensando, não consegue fazer todo esse negócio. Então, a gente precisa da parceria, parceria com o HUB, com o CREA, com o SEBRAE, com as entidades públicas e as entidades privadas, para poder desenvolver a secretaria como um todo. A gente tem que buscar soluções e políticas públicas para que a gente possa desenvolver o município como um todo. Como eu já disse, dentro da palavra aqui do nosso café, a gente não quer só fazer o crescimento econômico, a gente não quer só dados quantitativos, números, a gente quer dados qualitativos. Que a saúde, que a educação, que o turismo, que a cultura, tudo isso melhore aqui. Que o emprego, que a renda, seja fruto desse desenvolvimento econômico. A TV Folha Regional conversa agora com o mentor jurídico do HUB de Inovação da AENAP, Hélio Vieira Malheiro Júnior. Hélio, como você vê a importância de um evento como o de hoje, um café com networking, para a troca de experiências, a troca de conhecimento entre os profissionais aqui em Adamantina? Bom, primeiramente eu cumprimento aí ao Ricardo e toda a equipe da TV Folha Regional, e também quem nos acompanha aqui através das redes sociais, através da rádio. Bom, é de uma importância muito segura o que eu falo em relação a isso daí, Ricardo, por quê? Muitas cabeças, muitas ideias estavam muito desconectadas, e assim, e tanto os estudantes e tanto as empresas, como ficavam meio sem norte em relação a como progredir com o seu negócio, o HUB veio para canalizar todas essas experiências e conhecimentos para que daqui possa gerar várias soluções, negócios, gerar emprego, renda, enfim. A principal ideia, não só do HUB como desse networking aqui, é de, de fato, trazer esse relacionamento, esse bom relacionamento de negócio entre as empresas e pessoas, para que possa gerar oportunidades para todos aqui de nossa região. E, Hélio, você como mentor jurídico, qual que é o trabalho que você desenvolve junto ao HUB de Inovação? Bom, primeiramente, foi tentar encaixar dentro de uma associação, porque é uma associação fechada, uma ideia inovadora como essa, que possa receber outras pessoas sem interferir, de fato, diretamente no gerenciamento da associação. Seriam coisas, assim, distintas para que a legislação não possa atravancar mais esse desenvolvimento que a gente espera aqui para a nossa região. E, além de participar também do HUB e também da comissão da OAB, você é pré-candidato a deputado estadual. Existe já algum projeto que você pretende defender como bandeira na sua futura campanha, voltado para a área de inovação? Totalmente. Não só para a área de inovação, como a educação, desde a base até a educação superior, a educação mais avançada, em relação à inovação em tecnologia. Não há outro modo da gente mudar a nossa realidade, a nossa região, através de dois pilares muito importantes, que são a tributação diferenciada para que empresas inovadoras possam se instalar aqui e que estão aqui e tenham coragem de investir ainda mais para gerar emprego e renda, como investir em educação e tecnologia, para que pessoas possam ser preparadas para poder integrar os cargos, as funções dentro dessas empresas, que possam melhorar a renda do nosso cidadão e a gente poder aumentar, inclusive, toda essa nossa parte social, que a gente sabe que a sociedade tem sofrido muito com relação ao custo de vida, que possa gerar mais oportunidades de emprego e renda. Agora a TV Folha Regional conversa com o assessor da presidência do CREA São Paulo, o Adam Antinense, Daniel Robles. Daniel, a gente percebe que o CREA São Paulo tem dado, nos últimos anos, uma atenção especial para a Adamantina e para a região da Nova Alta Paulista. Como que tem sido esse trabalho? Esse trabalho é realizado no âmbito de desenvolver um ambiente de negócios, onde a gente integre a associação de engenheiros, o comércio regional, já vista que essa atividade é muito forte na nossa região, e o poder público municipal, porque a gente acredita que todos os problemas inerentes ao desenvolvimento envolvem a engenharia, a agronomia e as geossciências. E nada melhor do que a gente promover ações como essa aqui hoje, para que a gente possa integrar e criar um ambiente de discussão e network para que a gente possa desenvolver a Alta Paulista e região. Obviamente que a região de Adamantina, ela tem um olhar especial, pelo fato do próprio presidente licenciado do CREA São Paulo, o engenheiro Vinícius, ele ser cidadão adamantinense, eu acredito que isso é um fator fundamental e conhecer profundamente a região. Agora, nesse momento em que ele está licenciado, o projeto continua e a gente realiza cada vez mais trabalhos aí, como vocês viram aqui hoje. E hoje nós tivemos um café da manhã com o networking, que é uma troca de experiências e também de conhecimento. Qual é a importância da promoção desses eventos e também do hub de inovação que nós temos aqui em Adamantina? Eu acho que esse evento já se trata de uma inovação, né? Unir empresários, comerciantes, profissionais da engenharia, poder público municipal, para falar sobre o desenvolvimento da região é onde a gente acredita que fará a diferença e é onde a inovação acontece. Porque quando você integra problemas e soluções e desafios, oportunidades, em que essas pessoas que têm algo em comum, que é o empreendedorismo, a gente começa a desenvolver e pensar junto em soluções para que todo mundo ganhe. E o CREA também, através da AENAP, tem uma parceria com a Prefeitura de Adamantina para a busca de soluções para o município, que beneficie a população. Como é esse trabalho e qual é a importância disso para o município? Quando a gente começa a fomentar infraestrutura, negócios, atendimento, o principal ganhador é a população. Ele vai ter um comércio mais estruturado, uma cidade mais inteligente, esse é um grande desafio agora dos poderes municipais, e a Secretaria de Desenvolvimento vem juntamente com o Hub de Inovação para fazer esse trabalho. Hoje foi aberta uma parceria junto ao SEBRAE, que visa para que novos projetos e principalmente jovens empreendedores possam começar a divulgar o seu trabalho e ter apoio para ter sucesso no futuro no seu desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto